O que eu uso para afiar o disco? Lembra que eu falei que tem que tirar aquela resina de cima do disco, né? Então, existem várias coisas que você pode usar como abrasivo para tirar a resina do disco. Aquela telha com abertura de telhado que é de cimento, dá para ser feito. Bloco estrutural de cimento também dá para fazer. O próprio contrapiso, se você tiver uma parte do contrapiso ainda sem essa massa de regularização, só no concreto, você pode passar no disco devagar no concreto, que é exatamente o que eu vou fazer. Isso aqui é um pedaço de concreto, pessoal, da construção, de um pilar que a gente desmanchou um pedacinho, subiu um pouco mais e a gente tirou. Isso aqui é concreto mesmo, pedra, tá? Aqui eu já afiei até a serracopo, depois eu vou mostrar para vocês também como é que eu afiei a serracopo. Vamos usar esse pedaço de concreto aqui para afiar o disco, tá? Então, fica de olho aí. Pessoal, não tem segredo, tá? Então, fica de olho aí.